Aqui, dentro do farol aqui da Praia do Forte, alto pra caramba, aqui, a nossa pica, maravilha, pena que eu não consigo ir fora, aqui é o sistema do farol, ligado aqui nas baterias, ele que orienta a noite, ali é o morro do castelo, mudamos um, o morro do castelo, ai carai que tem mentira, é foda, valeu, é foda, valeu.